E hoje no Tevoz a gente vai conversar com o vice-prefeito eleito aqui de São Joaquim, Édre Tavares. Vamos falar um pouquinho sobre o primeiro compromisso público após as eleições, que foi uma viagem à Brasília, na companhia de outros dois vereadores. Édre, obrigado pela visita hoje aqui no Tevoz. Seja bem-vindo para a gente falar um pouquinho sobre, após a eleição, o início desses compromissos. Obrigado, seja bem-vindo. Estevo, eu que agradeço o convite de vir aqui no Tevoz e a gente já ir passando para a população nos trabalhos que a gente vem fazendo após a eleição. Esse, falei certo, Édre, foi o primeiro compromisso público em busca de recursos após as eleições agora de outubro? Exato, foi o primeiro compromisso público que a gente teve. A gente tinha 18, 19 e 20 para encerrar os pedidos de verbas parlamentares. A gente passou antecipadamente o e-mail dos pedidos, mas você tem que levar o original e já aproveitar para ver o andamento em sendo aceito o que você tem que trazer depois de documentação. Então esse foi o primeiro compromisso público e eu agradeço também na nossa passagem para o Brasília por dois colegas nossos vereadores aqui de São Joaquim. Você foi na companhia do vereador Pistolinha e Lucas Mingoni. Exato, o Lucas Mingoni e o Pistolinha nos acompanharam lá, e foram também alguns gabinetes de deputados que é da base deles também. Pedro, qual foi o resultado dessas emendas que vocês foram buscar em Brasília? Esses pedidos antigos que vocês foram reiterar e outros que vocês foram fazer através de emendas parlamentares? Então, dentro desses novos pedidos que nós procuramos, a deputada Bruna Furlan, que não era a nossa base, mas a gente está procurando, trazê-la agora para São Joaquim da Barra, também o Bruno Covas, o Duarte Nogueira e o Jorge Tadeu Mudalém. Nós pedimos verbas para pavimentação, recap na cidade, para recuperação de alguns prédios públicos, e a gente pediu outros tipos de verbas e deixamos em aberto. Se caso algum dessas não viesse dos ministérios que eles vão ter a verbo e pudesse ser de outro, apenas nos comunicavam em tempo para que nós pudéssemos arrumar os papéis necessários para dar entrada nesses pedidos. Você sabe quanto que dá o montante desses pedidos? Recape, saúde, reforma de prédios públicos. E se você puder detalhar também esses deputados? Nós pedimos em torno de mais ou menos 1 milhão e 400 mil repartidos entre esses deputados que eu falei. Então, a gente espera. Normalmente, acontece muito, como há muito pedido para os deputados, eles te cortam essa verba. Então, eu estou numa expectativa de no mínimo 700 mil a gente receber no ano que vem dessas verbas parlamentares que foram pedidas este ano. E foram, no caso do Nogueira, especialmente, um deputado ligado a São Joaquim, tendo em vista que na última eleição teve, acho que, quase 5 mil votos também, né, Éder? E os outros que você já tem relacionamento, que é o Bruno Covas e a outra, que é a Bruna, Bruna Furlan, que vocês estão iniciando agora esse relacionamento. Está esperançoso que essas emendas virão para São Joaquim? Estou bastante esperançoso. É praticamente certo a do Duarte Nogueira e o do Bruno, mesmo porque devem ser as últimas verbas parlamentares deles para São Joaquim. Porque o Bruno assume como vice em São Paulo, né, e o Duarte Nogueira, se ganhando em Ribeirão, também assumindo em Ribeirão, os dois têm que deixar. Eles se desligam, não é licença, eles se desligam da Câmara Federal. Então, são dois deputados, e a gente, que eu, no caso, deixo de ser o órfão deles, porque eles não mais poderão me atender, pelo menos nesses pedidos, né. E a gente, nós fizemos uma aproximação com a deputada Bruna Furlan, que é de Barueri. Normalmente, ela não atende muito, a não ser aquela região. Nós tivemos uma boa conversa com ela, os outros dois colegas também tiveram essa conversa. E a gente tem uma expectativa boa agora, de fazer uma amizade política com ela. E o Jorge Tadeu Budalém, que já conseguiu uma verba anteriormente, e que a gente tem uma expectativa de continuar essa conversa com o deputado Jorge Tadeu Budalém. E, inclusive, por esses dias agora, um dos assessores dele deve visitar São Joaquim. Se eu não me engano, o nome dele é Geraldo. E a gente está nessa expectativa boa de fazer, além desse ano, uma nova parceria para os demais anos. É, você dizia antes de começar a entrevista, que sobre a construção das casas populares da CDHU, que foi uma conquista da atual administração, junto com vocês, na Câmara, que, inclusive, o prefeito já assinou o convênio há um tempo atrás, há uns três meses atrás, já foi assinado o convênio lá no Palácio dos Bandeirantes. E você me dizia que lá você teve informações de que está tudo certo, isso, como que você pode nos explicar essa situação? O deputado federal Rodrigo Garcia, que licenciado está para ser o secretário da Habitação, ele, nesses dois dias, estava lá, na época de verbos parlamentares, é o titular da pasta, um deputado titular, que recebe os pedidos de emenda parlamentar. Então, eles estavam lá, conversando com o assessor dele, e fez 20 coisas, a gente não teve tempo suficiente para conversar. Então, nós pedimos para ele que nos colocasse a par. E ele está margendando, para daqui a mais ou menos uns 15 dias, uma visita em São Paulo, para bater um papo, trocar uma ideia, para ele mostrar mais ou menos quando vai ser. Mas ele falou, já está tudo certo, São Joaquim já ganhou as casas, o convênio já está assinado, é só uma questão financeira do Estado de poder começar em janeiro ou junho, mas que isso é certo, não há como mudar um convênio assinado dessa natureza. Então, isso vale a par, mais ou menos, a previsão da época certinha para começar essas casas de São Joaquim. Agora, outro desafio também de São Joaquim, que já é uma promessa do governador, a perfuração de um poço artesiano profundo, que seria realizado ali, ao lado da ETA, da estação de tratamento de água aqui em São Joaquim, para melhorar essa situação da distribuição de água aqui no nosso município. Acredita também que esse poço virá para São Joaquim, Ederson? Acredito sim, já é certeza, isso foi palavra do próprio governador do Estado, aqui em São Joaquim mesmo, né? É só uma questão de melhorar as finanças também do Estado, assim como o município, o Estado, a União, está passando por um momento mais crítico, mas é uma promessa, promessa essa que vai ser realizada, a gente só não tem como precisar, se vamos fazer daqui a um mês, dez meses, mas que esse poço artesiano venha, e a gente tem uma expectativa boa, inclusive, troquei essa ideia com a assessoria dos deputados lá, de que ainda o ano que vem nós inauguramos esse poço artesiano. Agora, outra meta de vocês, no caso, do PSDB, junto com o atual prefeito, é a questão do AME, inclusive, até uma possibilidade que o governador aventou quando esteve aqui, quando o prefeito se encontrou com ele, é de trazer um AME, um ambulatório médico de especialidades, aqui para São Joaquim da Barra, para atender a população da cidade e algumas cidades aqui da região. É a próxima batalha de vocês, Edre, nessa questão da área da saúde? Exato, acho que é muito importante. Acho que até para a região, nós só por São Joaquim, para ver uma boa localização de São Joaquim da Barra, um novo AME aqui na região seria muito bem-vindo. supriria as necessidades nossas de São Joaquim, de cidades em Ipomorã, de Amorragudo, Ipuan, Nuporanga, e melhoraria lá em Tuverá para as pessoas daquela região. A demanda seria menor, teria condições de fazer um bom trabalho lá também, assim como já é feito hoje, mas com a demanda muito grande. Então, uma lista de espera, às vezes, muito grande. Então, se a gente tentar, igual estamos tentando, se a gente conseguir, e a gente ter uma expectativa boa, porque aí a gente conta com alguns deputados estaduais federais, como o Roberto Henrique, o Arnaldo Jardim, que está nessa briga com a gente, de ter, eu não digo já no próximo ano, mas nesse decorrer dos quatro anos, um AME para São Joaquim da Barra. E temos aí a estação de tratamento de esgoto, as obras continuam aqui na cidade, a expectativa é de inauguração para o próximo ano. Acredita em mudança no cronograma, ou será tranquilo, de acordo com a sua opinião? Não, eu acho que, por tudo que a gente conversou com os deputados amigos da gente, essa obra não para mais, pode até diminuir o ritmo, como foi feito aqui no fórum local, na construção do fórum local. Às vezes diminui, às vezes aumenta um pouquinho, tudo depende de como tiver os recursos financeiros do Estado. Mas é uma obra que não para mais, a gente tem uma expectativa boa de até dezembro do próximo ano, 2017, e está inaugurando a nossa usina de tratamento de esgoto. É, passadas as eleições, você foi eleito ao lado do prefeito Marcelo Mian, que foi reeleito, você é vereador ainda e vai assumir a partir de janeiro de 2017, como vice-prefeito, inclusive. Como está a expectativa para assumir ao lado do prefeito Marcelo Mian a partir do ano que vem? A expectativa é muito boa, pelo trabalho que ele fez como prefeito, pelo trabalho que a gente fez como vereador, pelo trabalho de muitos políticos, deputados estaduais, federais da região, que nos têm ajudado muito. Então, vai ser quatro anos de muitas inaugurações, que a gente já tem muitas obras em andamento, que a gente, no mais, está dado um ano e meio, nós devemos inaugurar quatro, cinco obras muito grandes para o senhor Joaquim, e fora se a gente vai conseguindo aos poucos também. Por isso, esse trabalho antecipado agora, para a gente fazer o que fez da outra vez, antecipando o trabalho, para no decorrer dos quatro anos, até novas obras sendo feitas aqui em São Joaquim da Barra. E pelo trabalho honesto, pelo trabalho muito competente do prefeito Marcelo Mian, eu acredito que esse próximo andado dele vai ser muito melhor que o anterior. E a gente espera isso pela própria população, que nos deu esse apoio, que nos incentivou, nos trouxe muitas ideias. E a Câmara também, a Câmara é unida, que deve nos ajudar bastante, também trazendo muitos recursos de fora. Então, eu acredito que esse próximo mandato vai superar a todos os mandatos dos prefeitos anteriores de senhor Joaquim da Barra. Tá certo, Hélio. Agradeço a visita hoje aqui no Tevoz, e a gente sempre vai estar à disposição para falar sobre assuntos relacionados à população, verbas, emendas. A gente sabe que você foi um vereador atuante os quatro anos, tanto é que foi vice, candidato a vice, foi eleito junto com o atual prefeito, e a gente estará sempre à disposição aí para os assuntos envolvendo a comunidade. Obrigado e sucesso! Eu que te agradeço o convite por ter vindo, e a gente procura sempre ir para o Avar, o Ter Voz, o Jornal A Voz, para que a população fique sabendo tudo aquilo que a gente procurou, que a gente correu atrás. E a gente já tem uma agenda para daqui a 15 dias em São Paulo, lá também em Brasília, só para completando aqui, falamos com Floriano Pesaro também, que é secretário, marcamos já para daqui a 15 dias uma ilha até São Paulo, e é isso importante, eu acho que é essa busca agora que vai fazer um bom mandato para frente. E a gente agradece a população pelo voto que nos deu, pelo incentivo que nos deu, e toda essa troca de ideia durante a campanha. Isso vai ser muito importante e a gente vai sim, se Deus quiser, com a graça de Deus, fazer um dos melhores mandatos que São Joaquim teve. Obrigado, Cidê, obrigado a todos do Ter Voz. Obrigado, Cidê.